Amigo, este jogo entre Grêmio e Esporte Recife, duas equipes que estão no Z4 do Campeonato Brasileiro. De quem é a maior responsabilidade da vitória? Quem precisa mais de vencer este jogo? O Esporte Recife ou o Grêmio? Quem você acha, quem você acredita que se não vencer o jogo perderá mais? O vice-presidente de futebol do Grêmio, ele jogou a responsabilidade no colo do Esporte. Olha, o problema maior é do Esporte. Você concorda com essa ideia? Você concorda com esse raciocínio? Você concorda com esse pensamento? Você concorda com essa dedução? Não esquece de deixar o joinha aí no nosso vídeo se você gostar do assunto que estamos falando. Tá bom? Compartilhe o canal com os amigos. Voltamos então para falar sobre esta questão da maior responsabilidade, da maior obrigatoriedade, da repercussão maior será para quem se perder ou se vencer o jogo entre Grêmio e Esporte domingo à noite na Arena. Primeiro detalhe que já está posto aí é o seguinte. Quando Grêmio e Esporte forem para o jogo, todos os demais jogos já foram realizados. Então eles vão para o jogo sabendo. Cada um saberá a necessidade que precisará. Bem, o Esporte Recife, mesmo que ganhe, não sai da zona do rebaixamento. E o Grêmio precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. Esta é mais uma vez uma possibilidade que se apresenta para o Grêmio, a exemplo da semana passada, a exemplo da semana passada, que o Grêmio não conseguiu sair. Permaneceu ao ser derrotado para o Atlético Paranaense. Então, a dúvida sobre a formação da equipe, volta Douglas Costa, não volta, joga o Campas, não joga, esse jogador precisa jogar, não pode jogar, necessita de professor, de cozinheiro, enfim. Bom, e o Douglas Costa necessita de que para jogar? O Felipe, ele terá agora, neste jogo, o Vijaçante. No próximo, já não terá. Ele já fará um estudo inicial sem o Vijaçante? Ou começará com o Vijaçante, como volante, com os três volantes formando ao lado do Thiago e do Lucas Silva, para ver que soluções poderá tomar depois do jogo em andamento? Qual será o comportamento do Felipe Scolari para esta definição? Bom, com relação ao comando do ataque, ele não tem problema, porque sem o Borja, ele coloca o Diego Sousa e resolve o problema. Agora, no meio, porque o Douglas Costa está muito tempo fora, não tem correspondido. O Campas não se sabe, porque não é possível nem assistir aos treinamentos do menino. Então, que comportamento terá, que soluções terá o Luiz Felipe Scolari para definir este problema que realmente ele tem no seu colo? E, a partir daí, com uma vitória, sabermos se a situação do esporte piorou, não piorou, ou ele não poderia ter piorado, ou o Grêmio, de quem é a responsabilidade maior, de quem não é? Eu entendo que não há dúvida que o Grêmio é, sim, o único responsável, o único grande responsável por conseguir vencer. O outro não, o outro já está rebaixado, o Grêmio ainda não. O Grêmio tem chance de sair do Z4, pode sair do Z4, pode permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. A grande responsabilidade, a vitória, neste jogo, ela tem repercussão somente para um lado, que é para o Grêmio. Se o Grêmio vencer, melhora. Se o Esporte Recife vencer, não melhora nada, continua na mesma situação, continua marcando passos. Se o Grêmio não vencer, os adversários se distanciam. Esta é a questão. Então, o Marcos Herman errou quando jogou a responsabilidade no colo do Esporte Recife. Não, não. Este jogo só tem um responsável, é o Grêmio. Só tem um que precisa vencer, é o Grêmio. E domingo à noite, com torcida, o Grêmio tem a obrigação, tem a necessidade de vencer o Esporte Recife. É a única saída que ele tem para ainda oferecer esperança ao seu torcedor de continuar no Campeonato Brasileiro na temporada de 2022. Um abraço.